Altíssimo Deus, eu gostaria de pedir ao Senhor encarecidamente sabedoria, mais entendimento, paciência para poder combater o bom combate. Peço isso para mim e também para todos aqueles que estão me acompanhando, participando dessa oração. Que eu e cada um de meus irmãos saiamos de cada guerra mais fortes, mais experimentados, para que ao longo da vida nenhuma dificuldade venha nos desanimar e nos fazer voltar para trás. Que a guerra não nos faça pessoas covardes, mas que nos faça verdadeiros e corajosos guerreiros, soldados de Jesus Cristo. Muita gente está voltando para trás, está deixando de orar, de te buscar, de obter instruções através da tua santa e bendita palavra. Perderam completamente a guia, a direção, porque retiraram de si o Espírito Santo. Pai, a gente precisa entender, nos ajuda nisso, que enquanto vivermos aqui neste mundo, estaremos sujeitos a grandes provações. Vamos enfrentar tempestades e vamos ver aquele movimento e dizer assim, na fraqueza, no impulso da carne. Agora o barco vira, eu naufrago na fé, eu me afogo nas águas desse mar agitado, eu perco tudo na vida. Esse é o pensamento, quando nos acobardamos, quando a fé desfalece dentro de nós. Não queremos dizer essas coisas e também não queremos correr de passar os maus momentos. Precisamos estar aptos e preparados para toda e qualquer situação. Ouve, pois, a nossa oração e não nos deixa, Senhor, desanimar. Não nos deixa, num momento de prisão, de angústia, ficarmos ali, conformados com aquela situação. Quantos foram presos, outros até mesmo se prenderam, numa prisão fria e escura. Não querem saber de mais nada. Eu vejo aqui, Pai, quantos comentários já li. Alguém dizendo que desistiu de tudo, que sua vida não tem mais sentido. Visita pessoas nesse estado de espírito. Que elas revejam os seus pensamentos. Revejam a sua situação e a sua fé no Senhor, ó Pai. A gente sabe que não é fácil. Palavras são muito simples de serem ditas. E muitas pessoas falam pra gente, é, falar que eu vou sair dessa situação é fácil. Falar que Deus está comigo, pra quem não está no meio do fogo, é muito simples. Talvez essas pessoas se esqueçam de que quando a gente dirige uma palavra pra elas, a gente também já passou. A gente ainda passa e vai passar por momentos e tempos complicadíssimos. Tem hora, Senhor, que a água já ultrapassou o queixo. O fogo já tomou toda a nossa volta. E a gente não vê solução, não vê escape. Mas um resquício de fé, uma brasinha acesa lá no fundo da alma, nos mostrou que tudo é possível ao que crê. Mesmo que a gente pense não ter mais nada de fé, de esperança, de crença, mas lá no fundinho tem uma sobrinha, tem uma brasinha que quer ser assoprada e ela novamente ter um mínimo de vida. Parece pouco, mas Deus nos conhecendo, sabe que é muito. Então, Senhor, se alguém que está me acompanhando nesta oração, está vivendo dias delicados, sombrios, em nome do Senhor Jesus, como o Senhor visitou Davi naquela grande batalha contra o gigante, e ele venceu, o povo de Deus estava sendo oprimido, mas houve vitória. O povo de Deus, quando o gigante caiu, se encorajou, perseguiu lá os filisteus e os venceu. Então, Pai, da mesma maneira, visita alguém que está enfrentando um grande gigante agora. É o gigante da opressão, da depressão, é o gigante que trouxe alguma enfermidade, algum aperto financeiro, algum outro problema dentro de casa, na família. Ó Senhor, uma pequena pedrinha, direcionada pelo Espírito Santo, faz estrago na vida do nosso adversário. E eu tenho certeza que algum gigante, após essa oração, já começou a cair. Algum castelo já começou a ruir. Carros, cavalos e cavaleiros estão tombando. E as hostes da maldade, na vida de muitos, já estão batendo em retirada. Tudo te pedimos aqui, essa força, essa coragem, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive para todo o sempre. Música Legenda Adriana Zanotto